Música Entre os dias 21 e 24 de setembro, o Campus Luiz de Queiroz realiza a Semana da Mobilidade Sustentável. A atividade oferece palestras, oficinas visando a prevenção de acidentes e busca trazer reflexões sobre os temas respeito, consciência e sustentabilidade no trânsito. Bom, a semana é pensada tanto para os estudantes, tanto para os docentes e profissionários e para a comunidade externa também, que a questão da mobilidade engloba todos, tanto aqui dentro do campus e também na cidade. Por isso que a gente mesclou uma semana pensada para atingir todos esses públicos. O que motivou essa iniciativa? Bom, a iniciativa da Comissão de Mobilidade do Campus já existe há alguns anos. A minha participação na questão da mobilidade começou ano passado participando do grupo popular que existe na cidade e aí começou a gerar alguns questionamentos em questão a essa pontualidade da mobilidade na cidade. E aí eu pensei, como que eu, estudante, posso atuar nisso? Aí eu comecei a atuar dentro da comissão, representando pelo CALC, que também é uma pauta nossa, a questão da mobilidade, até pelo histórico do estudante que já faleceu. E aí a gente começou a levantar alguns questionamentos. A Semana da Mobilidade, antigamente, ela pegava bastante a questão da mobilidade estentável, a bicicleta. Em várias reuniões da comissão, a gente viu que não é só essa questão da bicicleta isolada, mas também tem a questão da carona, de como a gente enxerga a questão como um todo da mobilidade. A gente fez um estudo no dia 25 ao dia 27 nas entradas do campus e deu 70% da comunidade exalquiana, vem apenas uma pessoa dentro de um carro, que é um número bem gritante dentro de uma universidade que pauta essa questão ambiental. Então, depois desse levantamento, a gente começou a ver o que a gente poderia levar para o público. Então, esse ano também a gente está englobando a questão do carona compartilhada, vai vir o estudante da Exalc falar nessa questão, que ele já trabalha com isso, e também o transporte público. Por isso que amanhã a gente vai ter o nosso ônibus, o Azulão, que era da década de 60, para trazer e levar os estudantes nos horários de aula. E me fala, quais serão as atividades que vão acontecer até o final da semana aqui? Bom, as atividades estão bem cheias, a semana está bem cheia, mas basicamente são palestras de formação nessa questão da mobilidade, na questão da carona. Vai ter intervenções artísticas também, a gente vai ficar fazendo oficina de estêncil com imagens da mobilidade, para chamar atenção mesmo, para a galera participar. Também vai ter oficina de pequeno reparo com a comunidade externa, que já trabalha com isso, então eles vão vir aqui dentro do campus, fazer reparo de bicicleta de graça. E também a gente vai fazer um estudo no campus, que foi um estudo que o Marcos Sorrentino já fez há um tempo atrás. Aí é sair de bicicleta, bicicletar mesmo, colocar aí na rua, vamos ver como que é a nossa sensação com o campus, com o carro, com o campus sem carro, com o campus arborizado. A questão da mobilidade vai muito além do que só o ato de se mover, mas como a gente pode fazer isso de uma maneira mais tentável, como a gente pode fazer isso de uma maneira mais humana.